Olá, que bom te encontrar novamente em mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos e nesse vídeo eu quero falar de um serviço muito bacana que você pode oferecer para os seus clientes e que faz total diferença para o funcionamento do estabelecimento dele traz excelentes resultados para o funcionamento do estabelecimento do seu cliente que é a capacitação dos manipuladores de alimentos se você tem dúvida ou quer saber mais sobre esse assunto, vem comigo! A capacitação dos manipuladores de alimentos é obrigatória nossa RDC 216 exige que os manipuladores sejam capacitados e supervisionados periodicamente então só por esse motivo a capacitação já é um bom serviço de ser prestado pelo consultor muitos estabelecimentos recebem a visita da fiscalização sanitária e por isso precisam ter essa capacitação periódica mas não só por esse motivo a capacitação é importante mas ela traz excelentes resultados para o funcionamento do estabelecimento colaboradores capacitados, treinados, atuam de uma maneira mais eficiente e traz excelentes resultados para a produtividade do estabelecimento a legislação existe e os colaboradores sejam capacitados em relação à higiene pessoal higiene dos alimentos, doenças transmitidas por alimentos mas a gente sabe que tem vários outros assuntos que a gente pode trabalhar com eles que envolve a manipulação de alimentos, como contaminação cruzada a redução de perigos físicos, químicos e biológicos a gente pode falar sobre cuidado com os alimentos no recebimento, no armazenamento não só no preparo, não só na higienização mas em todas as outras etapas, na distribuição e tudo isso vai melhorar, é claro, essas etapas de manipulação a gente também pode capacitar o colaborador em preenchimento das planilhas de controle coletas de amostra, em relação à implantação do manual e dos POPs porque muitas vezes eles nunca tiveram esse tipo de documentos ou essas operações sendo realizadas no estabelecimento e a capacitação é essencial para que esses documentos, esses controles sejam implantados e realmente tragam os resultados esperados para o estabelecimento então a capacitação, ela não é só uma obediência à fiscalização sanitária mas ela faz com que as operações sejam realizadas adequadamente que os controles sejam eficientes e que no final do mês o dono tenha tranquilidade em saber que o funcionamento do estabelecimento dele está indo muito bem por quê? Porque os colaboradores sabem realizar as operações a gente consegue reduzir falhas quando a gente capacita os colaboradores e como eu já falei aqui em alguns vídeos, reduzindo falhas a gente reduz perdas, tanto de tempo como de produto com isso eu reduzo o custo, aumenta a lucratividade do meu cliente e ele com certeza precisa disso, no seu faturamento final do mês ele quer ver essa diferença, ele quer ver essa lucratividade aumentando esse custo reduzido e você como profissional da área capacitada pode oferecer tudo isso para ele e olha quantas vantagens somente numa capacitação do colaborador o seu trabalho pode trazer muita transformação e trazer muitas melhorias muito mais do que você imagina para o estabelecimento do seu cliente então a capacitação dos manipuladores nos serviços que você pode oferecer existem várias formas de você capacitar o colaborador você pode capacitar dentro de um processo de consultoria ali na cozinha você pode ter treinamentos fechados com os colaboradores que vai ter uma carga horária de 2 a 3 horas para você trazer todo esse conteúdo sempre respeite a capacidade de aprendizado de cada um use uma linguagem simples de ser entendida use as dinâmicas para você prender a atenção e melhorar a absorção do aprendizado do conteúdo pelos colaboradores você pode também fazer treinamentos específicos por temas em diferentes dias que aí você faz treinamentos mais curtinhos então você pode fazer um dia sobre higiene pessoal no outro dia você pode fazer sobre a coleta de amostras sobre contaminação cruzada, sobre as doenças ao invés de você fazer um treinamento longo com todo esse conteúdo você pode fazer treinamentos mais curtos com conteúdos específicos e observando a evolução do colaborador para que você possa visualizar, perceber que realmente eles estão aprendendo estão entendendo, estão colocando em prática no dia a dia então a capacitação dos colaboradores ela é essencial para o bom funcionamento de um estabelecimento se nós não temos colaboradores treinados nós estamos sujeitos a perder padronização não ter organização, não ter bons resultados não ter uma boa produtividade tudo isso com certeza vai interferir nas vendas, no atendimento nos processos de manipulação, na qualidade dos pratos e isso vira um desastre no fim de tudo então você é um profissional capacitado para fazer isso e trazer essas melhorias para o estabelecimento do seu cliente então não se esqueça que a capacitação dos manipuladores é um serviço que você pode oferecer e que traz excelentes resultados para os seus clientes espero ter te ajudado não se esqueça, deixe seu comentário aqui embaixo suas dúvidas se inscreve no canal dê o seu joinha compartilhe o vídeo e claro, clica no sininho para ativar as notificações se você ainda não fez isso e te espero no próximo vídeo até lá